Olá caseirinhas e caseirinhos tudo bem com vocês? Eu tô bem graças a Deus. Primeiramente muito obrigada por estarem aqui sejam todos bem-vindos e se você está chegando agora você está no canal caseiro cozinha da Paula e eu sou a Paula Lopes. Pessoal hoje eu vou fazer aqui um molho branco clássico, um molho bechamel. Aí eu tenho certeza que muitos de vocês vão falar mas pra que fazer esse molho né? Já tem tantos por aí todo mundo sabe fazer. Gente eu sei é que tem muitas receitas que eu vou fazer aqui pra vocês e que leva o meu molho branco que é o clássico mas que leva e se eu for gravar fazendo molho branco também fica um vídeo muito longo. Então eu vou deixar esse aqui no canal aí separado e quando a gente precisar dele para qualquer outra preparação é só eu te falar se você não conhece esse nosso molho branco é só você procurar que nós já temos. Então vamos lá comigo? Olha aqui eu tenho três colheres de margarina, você pode estar usando a manteiga também. Três colheres de margarina, três colheres de sopa tá gente? De farinha de trigo eu uso um por um e sal. Sal é a gosto. Você só não pode esquecer que você vai ter que salgar todo o leite que você vai usar. Então aqui tá a margarina, a farinha e o sal. A farinha e a margarina um por um tá? Então eu não sei a quantidade que você vai querer fazer. Pra essa quantidade minha aqui eu vou estar usando aproximadamente um pouco mais um pouco menos 700 ml de leite. E aqui gente pra mim o que não pode faltar? Eu acabei de ralar aqui ó, noz moscada. Só um pouquinho porque ela é forte né? Só um pouquinho ralei, mas eu acho que até quem não gosta de noz moscada, nesse molho aqui ela faz toda a diferença. E também um pouquinho de pimenta do reino. Então vamos lá. Vou trazer minha panela aqui pro fogo baixo. Pra esse molho gente, eu gosto de trabalhar sempre em fogo baixo, tá? Ó, fogo baixo e vou misturar bem isso daqui. E pro vídeo não ficar longo, vou fazer isso assim que tiver tudo agregado, eu volto pra te mostrar. Ó, tá tudo misturado e derretido, mas eu gosto de manter aqui um pouquinho ainda, até mudar o cheiro. Você vai sentir o cheiro da farinha mudando. Dá um cheiro assim, sabe, meio que... Ah, eu não sei, é diferente gente. Pra mim esse é um dos pulos do gato, do gato pra você ter um molho, um molho branco aí bem, bem saboroso mesmo. Isso aqui é... É um capricho a mais, mas que faz toda a diferença. Então já tá derretido aqui, mas eu continuo um pouquinho. E ó, a minha panela gente, é bem grande. Toda vez que eu vou trabalhar com alguma coisa, que eu vou engrossar, seja com amido ou com trigo, eu gosto que a panela seja bem grande. E aqui você pode tá usando um fuê. Eu gosto muito da minha velha e boa colher de pau aqui pra essas coisas também. Então eu vou deixar mais um pouquinho aqui, até dourar mais um pouquinho, eu senti um cheirinho meio amanteigado. É muito gostoso o cheiro que vai subindo dessa farinha torrando. Tudo bem douradinho, tudo bem dourado, né? Mania do diminutivo que não tem jeito. Gente, agora vamos ver aqui como é que vai ser? Que o ideal é você tá despejando com uma mão o leite e mexendo com a outra. Eu vou despejar rapidinho aqui, ó. Vamos aos poucos. Colocar metade. E parece que não vai virar nada a hora que você coloca. Vira, ó, tá vendo a peloteira ali? Eu já fiz esse molho, gente, no... A cachorrada ali começou agora. Eu já fiz esse molho no bife a parmediana, os dois molhos. Mas eu vou deixar ele separado aqui, pra toda vez que a gente precisar, a gente ter um vídeo menor só dele, pra gente não ter que ficar aí, né? Com aqueles vídeos enormes. Ó, agregou. Vou despejar mais um pouquinho. O ideal é que não pare de mexer, tá? Eu tô com uma mão só aqui. Tô com uma mão só, então eu vou parar de vez em quando. E é só ir mexendo. Você já vai sentir... É que como eu tô com o fogo bem baixo aqui, vai demorar um pouquinho mais. Mas a gente já começa a sentir daqui a pouquinho ele tomando a forma. Tá vendo que já tá desempelotando? Tem gente que usa liquidificador, tudo. Eu não uso não, eu faço assim. Mas se caso não der certo, der alguma pelota, alguma coisa assim, você pode tá passando pelo liquidificador também sem problema. E aqui eu vou começar... Começar não, vou temperar ele, né? O sal já tá lá, a pimenta e a noz moscada. Aí se você quiser fazer em menos quantidade, é sempre você ir diminuindo. E hoje como eu preciso de bastante aqui, pelo menos uns 700 ml de molho, por isso que eu coloquei as três colheres de trigo e as três colheres de margarina. Gente, só pra não ficar aqui, né? À toa, eu vou mexendo aqui pra você não ficar aí vendo essa mexeção sem necessidade. Mas tá vendo que tá começando a engrossar? A quantidade do meu leite que sobrou tá ali, de 700 ml. O restante tá aqui dentro e conforme for precisando eu vou te mostrar. Ó, tá bem, bem consistente, então eu posso pôr um pouco mais. Vou pôr tudo de uma vez, porque se faltar, ainda dá pra gente fazer o seguinte, dissolver, aí só que daí tem que ser com água fria, leite frio, tá? A gente dissolve mais um pouco do trigo, ou na água, ou no leite frio, e acrescenta aqui como se fosse esse leite agora. Mas aqui vai ser o suficiente. E eu tô fazendo questão de gravar isso aqui, gente, porque vai vir uma receita de macarrão super diferente aí nos próximos vídeos, viu? Que eu duvido que muita gente conheça. Bem diferente mesmo, que é maravilhoso. Você vai ficar na expectativa aí, não vou te falar o que é, né? Ó, eu já vi aqui que a quantidade do meu leite foi, deu tudo certo aqui pra mim, porém se não desse, se tivesse engrossado demais, poderia pôr mais leite, ou se tivesse ficado ralo, poderia colocar mais trigo. Só vou finalizar e já volto, vou deixar cozinhar mais uns dois minutinhos aqui, e já volto pra te mostrar o resultado final. Olha, gente, tá bem cozido, tá no ponto que eu quero. Eu não sei se na câmera dá pra você ver, mas ele tá bem lisinho, não ficou uma pelotinha. E esse aqui é a base, gente. Ó, tá bem lisinho mesmo. E pra mim, esse é o ponto que eu quero. Pra minha preparação de hoje, esse aqui tá excelente. Já, eu vou desligar o fogo e continuar mexendo um pouquinho. Já se eu fosse usar ele como molho para um macarrão, para uma lasanha, eu soltaria aqui dentro agora uma caixa de creme de leite. Mas, essa aqui é a base do molho branco tradicional, tá? E tempero também, gente, se você quiser acrescentar coisa que você, se você quiser substituir a moscada por alguma outra coisa que você gosta, tudo isso é muito ao seu critério. Mas, o que eu queria que você visse, é a base e como ele fica lisinho, ó. Nem uma pelotinha. Nem uma pelotinha mesmo. E sempre leva em consideração que depois que ele esfriar, ele vai endurecer um pouco mais, tá? É porque aqui ele tá bem quente. É igual polenta, né? Polenta, mingau, creme, que a gente faz aí sempre que... Sempre que esfria, dá uma endurecidinha. Gente, eu fiz o vídeo aqui meio direto. Falei que ia ser curtinho e já tá passando aí dos sete minutos. Olha, então eu vou parando por aqui. Era bem básico mesmo o que eu queria te mostrar hoje. Espero aí que você tenha... Que alguém possa aproveitar essa nossa dica, essa nossa receita de molho bechamel clássico, molho branco clássico. Muito obrigada por estarem aqui e até o próximo! Tchau, tchau!